Oi gente seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dino Feliz e nesse vídeo aqui galera quero ensinar vocês como ver seu saldo aí na sua conta Nubank então galera eu vou estar abrindo aqui o meu aplicativo da Nubank vamos estar esperando abrir aqui né vou colocar a minha digital aqui para abrir e como vocês podem ver já estou na minha conta estou com zero reais na minha conta galera aqui onde que mostra ó tá vendo contas 0,00 aqui mostra o saldo como vocês podem ver estou com zero reais dinheiro guardado zero rendimento total zero por que tá a zero galera porque eu não uso essa conta eu uso outras essa conta parada mas é por aqui que você vê salto tá vendo ó salto disponível 0 0 e tudo se você tiver dinheiro aqui seu saldo vai aparecer aqui ó vamos você tem mil reais aparecer mil você tem que entrar por R$500 se você tiver R$50 vai aparecer R$50 se você tiver R$100 vai aparecer R$100 e assim por diante entendeu galera muito fácil muito simples rápido espero que vocês tenham gostado dessa dica aí deixa muito like aí se inscreva no nosso canal e tamo junto valeu galera muito obrigado a todos e tchau fui tchau 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 t